Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu trago novidades sobre o ator turco, Dhan Yaman, que está no festival em Monte Carlo. Tem cada vídeo, pessoal! Então, se preparem, porque a gente vai para aquele giro de notícias super especial sobre o ator Dhan Yaman. Mas antes, eu só peço para você, deixa aquele like nesse vídeo. Fechou seu like? Então, meu, muito obrigada! Bora assistir agora, então, o vídeo, pessoal! Esse videozinho um pouquinho mais cedo. A gente vem do Dhan cumprimentando as pessoas. Esse vídeo não tinha passado. Esse aqui também é do dia de ontem, onde a gente viu ele com essa bela roupa. Mas agora, como vocês viram, ele já mudou o look, né? Mas só trazendo para vocês alguns vídeos aí extras do dia de ontem. E agora, vamos ver, então, as novidades do dia de hoje, que o Dhan está simplesmente lindíssimo. Dá uma olhada. Aqui, ele já com a roupa do dia de hoje, andando numa escada rolante. E agora, eu vou mostrar para vocês já momentos ali da premiação. Dá uma olhada. Giam, dê? Boa! Vai, vai! Giam, dá solos! Giam, dá solos! Dá solos. Põe se dar um pelo? Nó, no, no, no! Giam, Giam! Giam, 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 giam. Giam, 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 giam. ... Jean, pode... Jean, pode forçar? ... ... ... ... ... Jean! ... 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 Obrigado ao centro, Giana, Centro, Romina, Giangra. Grazie ancora, arrivederci. Ciao Giuliana da Napoli. Ecco Can che è arrivato, quindi tutti sono impazziti ovviamente per il suo arrivo al Rimaldi Forum, come era prevedibile. E lui si concede a tutti praticamente, la sua generosità è fatta un'enota, quindi è qui per ricevere un premio. Ecco Can che è arrivato, quindi tutti sono impazziti ovviamente per il suo arrivo al Rimaldi Forum, come era prevedibile. E lui si concede a tutti praticamente, la sua generosità è fatta un'enota, quindi è qui per ricevere un premio per la sua fondazione che si occupa di bambini. Forse riuscirà a fare il Red Card. Ecco Can che è arrivato, quindi tutti sono impazziti ovviamente per il suo arrivo al Rimaldi Forum, come era prevedibile. E lui si concede a tutti praticamente. E Gian già agradeceu per tutto il supporto nel Twitter, per essere tra i suoi più parlati di oggi. Quindi, ragazzi, fiquem liggati qui nel canale, perché sicuramente ci sarà più video, c'è molta cosa attenzione nel festival. Big beijos e até breve!